E aí pessoal do pleno... Opa, opa, acabei de bater, eu embarrei em tudo aqui, desculpa viu, mal aí, mal aí, é, vamos lá, me recuperei, beleza, olha só pessoal, vamos lá, vamos começar. E aí pessoal, agora sim, vamos fazer uma questão da PUC Campinas, vestibular 2017, inverno, aqui no nosso canal, é uma questão da prova geral, questão de matemática, tá, mas antes eu vou pedir pra você fazer a sua inscrição aqui no nosso canal, não se esqueça de fazer isso, tá aqui nesse botão que você faz, logo abaixo do vídeo aqui, tá, pra ajudar a gente. Também peço pra você curtir, compartilhar e comentar os vídeos aqui do nosso canal, beleza? Então vamos lá. O Burj Khalifa, localizado em Dubai, é considerado o edifício mais alto do mundo, com cerca de 830 metros de altura. É, esse aqui é aquele edifício em que eu sempre me hospedo, né, aquele hotel, eu sempre fico nesse hotel quando vou pra Dubai, normalmente uma vez a cada dois meses, tá, tá bom, tá bom, tá bom, brincadeirinhas à parte. Vamos lá então, ó. A figura ao lado da fotografia representa a extensão vertical deste edifício, altíssimo, dividida em 8 níveis, igualmente espaçados. Adote aqui, raiz de 3, igual a 1,73. Utilizando os dados fornecidos, um feixe de laser emitido a partir do ponto indicado na figura por P, atingiria a coluna central do Burj Khalifa aproximadamente na marca de... Eu deixei aqui então o desenho, pra gente trabalhar em cima dele. Ó, figura fora de escala, vai por mim, confia no enunciado, tá? Não faz, não faz assim a resposta, ah, tá no N3, né, aqui a região do N3. Não, não faz isso, porque aqui é só uma representação. Falando nisso, você observa que isso aqui é um triângulo retângulo, né, eu desenhei aqui o prolongamento ali a partir do ponto P. E você vê então que aqui é um triângulo retângulo, porque aqui temos uma altura, né, e aqui a gente tem a informação da distância entre o ponto P e a base do prédio. Entre o ponto P e a base do prédio. Como a gente quer calcular a altura, H, então eu vou usar a tangente do ângulo de 60 graus. Por quê? Porque a gente sabe que a tangente de 60, ela é, na tabela da trigonometria, raiz de 3. Por isso que a gente teve a indicação lá, pra transformar a raiz de 3 em 1.73. E no triângulo retângulo, nesse triângulo aqui, a tangente vai ser H dividido por 300. Então você observa que a gente precisa só passar multiplicando aqui, né, o raiz de 3, então a gente vai ter exatamente H igual a 300 vezes raiz de 3. Guarda esse valor por enquanto. Agora é o seguinte, nós temos 8 subdivisões iguais, 8 subdivisões iguais aqui no prédio. E a gente quer saber quanto cada subdivisão tem. Então eu vou fazer simplesmente a continha. 830 dividido por 8. Certo? Se eu faço a continha, eu obtenho 103,75. Tá? E eu tenho exatamente a altura que cada subdivisão tem. Então N0, N1, N2, N... Somente pra esclarecer, o N8 é pra cima, né? Então ele não vai ter nada acima dele, né? Mas de qualquer forma, as subdivisões inferiores, todas elas têm 103,75 metros. Portanto, pra eu descobrir em qual ponto o laser for parar, basta eu dividir essa altura aqui pelo valor que eu acabei de achar. E aí eu vou ver exatamente onde o laser foi apontado. Então eu vou fazer 300 vezes raiz de 3, tá bom? Aqui não tem mais vezes, né? Dividido por 103,75. Então você observa que a conta dá aproximadamente 5, o valor inteiro, que é justamente o N5. Ou seja, o laser não vem aqui no vermelho, né? Como o desenho sugere. Mas sim aqui no ponto que eu marquei do N5, tá bom? Então essa é a resposta. Ou seja, a letra A do gabarito, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Peço novamente pra você que não tenha feito a sua inscrição fazê-la. E também pra você curtir, compartilhar e comentar os vídeos, tá bom? Até a próxima e bons estudos! Entrei na Feira da Fruta Pra ver o que a Feira da Fruta tem Tinha laranja, morango e banana Só não tinha jaca do meu bem Feira da Fruta é a feira mais cara Aonde só dá filão Tem a feira tamanho família Tinha laranja Tinha laranja Tinha laranja Tinha laranja Tinha laranja Tinha laranja